Olá a você ligado no Hot Race Club, mais uma vez seja muito bem-vindo. E essa semana eu vou estar mostrando aqui duas minis que eu adquiri. E vou estar explicando o porquê de ter escolhido essas duas aqui. É só um momentinho galera. Como eu estava falando, eu vou tentar ajustar a câmera aqui para ficar um pouquinho melhor. Hoje eu vou estar apresentando duas minis aqui para vocês. E porquê que eu escolhi essas minis? Porque elas estavam na promoção, na loja, estavam a R$ 6,99. Então quando eu cheguei lá já não existia muito mais grandes coisas lá. E escolhi essas duas que tinham aqui. Essa primeira é um Net Shifter. Eu procurei o que significava esse carrinho, não achei muita coisa. Achei no Hot Wheels College, que é um site de colecionador. Que seria um carrinho inspirado em grandes carros de corrida. E para isso ele teria aqui atrás, vamos usar aqui a lupa aqui. Dois propulsores, duas turbinas. Teria uma roda muito fantástica aqui. A roda diferenciada contra a frente. Mas não vi muitos detalhes. Mas eu trouxe porque achei que ia ser uma coisinha legal aqui para a coleção. Esse aqui faz parte da coleção no HW Race 10. E faz parte também do Truck Stars. Então eu achei legalzinho. Dentro das opções que tinham lá. E resolvi trazer ele aqui. Ele por dentro tem uns detalhes interessantes, coisa assim. Mas eu fiz mesmo para a questão de aproveitar o preço. O outro que eu comprei junto com ele. Vamos trocar aqui a posição deles. Seria esse aqui. Esse aqui já atende mais um pouquinho a minha questão. Mais um pouquinho o foco da minha coleção. Esse aqui é da Musclemania. E esse é um carro muito imponente, muito interessante. Que é o 1972. O Ford Grand Tourino. E nesse caso aqui é o Grand Tourino Sports. Vamos começar aqui. Primeira coisa que eu vejo nesse carro aqui, super interessante, é a pintura dele. Com essa, tipo uma onda, uma flâmula. Aqui, super fantástico. Essas rodas dele também ficou muito legal. Vamos olhar aqui a traseira desse carrinho aqui. Na traseira, a gente não tem muitos detalhes, não. Poderia ser um pouquinho mais rico. Mas eu vejo aqui, por exemplo, onde seriam as lanternas e esse para-choque cromado. A frente, a frente toda cromada. Com os detalhes dos faróis ali. Achei muito legal. Por cima do capô dele, essa cor laranjada. Combinando muito bem com essa cor escura dele. E por dentro, eu fico até, assim, muito legal. Porque por dentro, apesar dele ser prateado, a gente vê o câmbio, vê o volante, os bancos de trás. Eu achei que ficou muito legalzinho. Então, eu gostei muito desse Grand Tourino aqui. Eu ainda não tinha esse carrinho aqui na minha coleção. Eu resolvi trazer ele aqui para vocês. Então, gente. O que vocês acharam ainda dessas duas aquisições de hoje que eu estou apresentando? De um lado, esse carrinho aqui, que deve ser um carro hipotético. De uma série de cinema, alguma coisa assim. Que eu não sei. Vocês podem deixar aí no meu comentário. E esse outro aqui, esse Ford Turino aqui. Que eu achei, assim, fantástico. Muito legal. Cuidem-se bem. E até a próxima semana. Valeu, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.